Música Música Pista liberada, hora de acelerar, vão precisar Vambora garoto, levantou a moto, faz a moto funcionar e vambora Agora passando entre os morros, passando entre os morros, empurrando a moto Não pode perder tempo, tem que ser rápido, esse exercício é importantíssimo Pensando na questão de tempo, hora de subir a moto Vem agora pro exercício do carretel, subiu no primeiro carretel, sobe no segundo Completando o primeiro exercício, hora de entrar na caixa de brita Entra na caixa de brita, tem que passar pelas barreiras de feno Vai fazendo a caixa de areia, foi bem na caixa de areia Boa, boa, boa garoto, vem agora pra caixa de brita Mais um elemento, tem o feno ali, tem que desviar Trocando de terreno Agora, hora de entrar entre os troncos paralelos Entrou nos troncos paralelos, vai fazendo, vai fazendo, boa, boa Dois toques no gel, não tem problema, vambora garoto Dois pontinhos de pedalização Vem agora pro exercício com a traseirada Dá de pneu traseiro, derruba o cone, vai lá Boa garoto, subiu Parando agora no quadradinho aí ó Parando na garagem A paradinha da garagem, conta um segundo Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Ótimo passagem Vem agora, de pé De pé pra passar por mais um elemento O slalom Slalom pelo barril Passa pelo primeiro, passa pelo segundo, terceiro, quarto, quinto barril agora Sexto barril Caprichando esse exercício obrigatoriamente O piloto tem que estar de pé em cima da moto Zero, o elemento, boa Vem pra cima do tronco agora Exercício do tronco pra ele Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir Concentração, equilíbrio Destreza Esse é o espírito GS Não deu certo Infelizmente não faz esse elemento Mas vem ainda Fazendo uma grande volta Fazendo uma grande volta Alexandre Durigan Pra entrar agora No labirinto Alexandre Durigan Que é de mão de alto Buscando equilíbrio Buscando apoio Mostrando Muita habilidade em cima da moto Muito equilíbrio Físico e emocional Capricha agora Faz o giro com a moto Isso Se livrou bem Perdendo o mínimo de pontos Esse é o segredo do labirinto Opa Derrubou o sarrafinho ali Derrubou o sarrafo Faz o giro pra sair limpo O labirinto normalmente tira Tira muitos pontos dos pilotos Vem pro gira-gira agora A galera vai apoiando A galera vai botando fé Vai acreditando em você Agora pega o sarrafo Vamos girar Vamos girar Vamos girar Isso Controle Não deu Não deu Não deu Tentou Mas não deu Mas valeu Vambora Agora tem que fazer um zero aí Faz o exercício Foi bem Nesse exercício Boa Agora Pezinho no alvo Pra girar Faz o salto Alexandre Duriga na pista Faz o salto Vem agora pro leque Vem pra fazer a passagem do leque Deu uma enroscada Equilibra Funciona a moto e vai Tem os troncos encavalados ali Ele se livrou agora Slide Isso Power slide Isso Mais um slidezinho Joga a traseira Joga 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 a traseira Agora o power slide pra sair Mais um slidezinho Isso Foi de leve Mas foi Mais um power slide Para no quadrado Pé no chão Respira e vai Agora faz a paradinha do colchete Para no colchete Primeira, segunda E chama o freio Isso Freia, 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 freia Passou um pouquinho Vem agora pro décimo nono elemento Tem que baixar o pezinho da moto E ficar em pé em cima Levanta o braço E é fim de volta E você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri